Olá, estamos aqui para falar de futebol, de história e de Bangu, é claro, porque o Bangu é a história do futebol brasileiro. Eu sou o Carlos Molinari e esse é o nosso canal. Você sabe qual foi a última vez em que o Bangu jogou no México? Foi em 12 de julho de 1953. E eu conto essa história para vocês. O time já estava há quase um mês na capital mexicana e tinha jogado com praticamente todos os grandes do país, além de ter derrotado a seleção mexicana por 4 a 0. O último desafio seria uma revanche contra a própria seleção mexicana, o gigantesco estádio Ciudad de los Deportes. A partida foi das mais difíceis. O México estava melhor. Mas quem fez o primeiro gol foi o meia-banguense Zózimo, aos 20 minutos. O México não ia aceitar a derrota assim, né? E aos 34 minutos, Nicolás Telles igualou a Contágio para a delíria dos torcedores no espaço. No segundo tempo, quem esteve melhor foi o Bangu. E o jovem Xavier fez 2 a 1. O público protestou. Vaiava a seleção. A paciência se esgotara com a possibilidade de outra vitória banguense. O árbitro Rafael Valenzuela, um mexicano, resolveu ajudar os seus compatriotas e aos 40 minutos do segundo tempo, marcou um pênalti bem duvidoso. Horácio Casarim foi para a cobrança e o goleiro banguense Jorge defendeu. Não era o dia do México. O Bangu ganhava mais uma vez, alcançando a ótima marca de 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota durante a turnê internacional. Os 18 atletas e o técnico Délio Neves desembarcaram no aeroporto do Galeão, depois de passar mais de um mês na capital mexicana, devidamente paramentados com sombreiros e foram recebidos com festa. A seleção mexicana, duplamente derrotada pelo Bangu em casa, seria adversária do Brasil na Copa do Mundo da Suíça em 1954 e cumpriu seu papel tradicional naquela época. Foi goleada por 5 a 0. Se você gostou dessa história, inscreva-se no nosso canal, dá aquela curtida, escreva um comentário e participe com a gente. Até a próxima!